Fala pessoal, eu sou o Rafa, esse é o canal Mundo Azul Cruzeiro e estou chegando para trazer a notícia do adiamento do julgamento do Cruzeiro, Cruzeiro que seria julgado tanto pelos cantos homofóbicos na partida contra o Grêmio, havia sido denunciado tanto quanto pelo arremesso de copos no gramado e o julgamento foi adiado para a próxima segunda-feira, dia seis, tá? E por que esse julgamento foi adiado? Vou trazer aqui o trecho do julgamento, mas ele foi adiado porque o Cruzeiro propôs à Procuradoria uma transação, ou seja, um acordo onde ele pode, não foi divulgado, ele pode pagar uma multa, fazer uma campanha ou as duas coisas, mas certamente não é algo que seja desvantajoso para o Cruzeiro. Vou trazer aqui o momento do julgamento e aí vamos comentar com vocês aqui o que rolou nesse julgamento lá no STJD, começou às 13 horas, durou muito pouco tempo porque rapidamente foi decidido aí pelo adiamento até que a Procuradoria analise esse pedido de transação do Cruzeiro e o Grêmio também pediu que tenha o mesmo benefício. Vamos lá. O Cruzeiro a pouco informa, foi juntada agora a pouco mesmo e chegou a mim sim uma proposta de transação e eu inclusive recebi uma ligação há pouco, não sei se o Dr. Giovanni está informado de tanto, o Dr. Ronaldo Piacente. Ele deu uma travada, mas ele volta. O Procurador-Geral abordou comigo essa questão dessa transação e pediu que eu encaminhasse para que o Procurador-Geral levasse, analisasse e então que eu suspendesse o processo, o julgamento em relação a este, ao fato imputado ao Cruzeiro, o 243G, seu Presidente, eu faço antes mesmo de relatar os fatos do processo especificamente, este relato e não tenho óbvio a cumprir o que foi pedido a mim pelo seu Procurador-Geral, para quando voltar, talvez na próxima sessão, não julgaram os demais fatos. Passa a palavra ao Dr. Giovanni pela Procuradoria. Sr. Presidente, Srs. Auditores, Dr. Relator, da parte da Procuradoria, tem a virtude de tratar de um requerimento do próprio Procurador-Geral? Não, algo que se ocorre. Sim, sei lá, o senhor vai manifestar. Por não, Dr. Marcelo. Por essa questão da transação disciplinar, eu entendo, eu acho que essa é a dinâmica do código, que ela vem da Procuradoria, ela vem ofertada pela Procuradoria. No caso, se eu não me engano, parece que foi uma iniciativa do Cruzeiro. Se há uma manifestação do Procurador-Geral em analisar e talvez oferecer esse tipo de transação, o Grêmio também gostaria de que fosse feito o mesmo tratamento. Então, o que é que vai acontecer? Para ficar muito claro, o Cruzeiro procurou a Procuradoria para fazer essa transação. Normalmente, a Procuradoria oferece algum tipo de transação, mas nesse caso, o Cruzeiro procurou a Procuradoria de Justiça Desportiva para tentar fazer a transação e ela será analisada pelo Procurador. E o Grêmio pedindo aí o mesmo benefício. Perfeitamente. Nós vamos registrar isso. E, Dr. Miguel, cansado, então, sua orientação é no sentido de suspender o julgamento deste processo? Eu tenho que sim, presidente. Temos um outro fato, que é isolado desse, que é em relação à equipe do Cruzeiro. Esse era o 243, Gilles. Agora vai falar em relação aos copos. 213, arremesso de dois copos de cerveja no gramado, depois do gol da equipe adversária. Como o seu Procurador vai examinar a hipótese de transação, a mim quer parecer, presidente, se não tiver óbvio de vossa excelência, dos meus pares e dos advogados, particularmente neste caso, do advogado do Cruzeiro, que voltasse depois, se a transação não incluir eventualmente também este fato. Acho que é o mais prudente, senhor presidente. Ou seja, aí o julgamento dos copos também ficou para depois, também foi adiado, por quê? Segundo aí esse senhor, para ver se ele vai ser incluído ou não na transação. Porque a transação pode incluir tanto o 243, Gilles, tanto os cânticos como os copos. Então, o que ele fala? Não, vamos segurar também, vamos adiar também o julgamento dos copos para a semana que vem. Porque se ele não for incluído, a gente julga os copos de maneira separada. Ou seja, também não quis julgar quanto ao arremesso de copos. E seria oportunizado ao Grêmio também, né, a celebração do acordo também com a procuradoria. Com o pedido a pouco pelo doutor Marcelo Mendes. E até é importante que fique registrado que, com excelência, o solicitor não está sentado, senhor presidente. Perfeitamente. Eu pergunto aos demais auditores se se opõem ao... ...de julgamento deste processo para a próxima sessão. Ou seja, a próxima sessão desta turma, né? Então, eu proclamo o resultado. O processo 168 foi adiado o julgamento para a próxima sessão, na próxima segunda-feira, dia 6 de junho. Então, nesse momento, né, é anunciado o resultado de julgamento do dia. Julgamento adiado para a próxima segunda-feira. Mas aí, como assim julgamento adiado? Não, aí ele vai explicar aí na sequência. Se houver a transação, bem. Se não houver, ele já está na pauta para ser julgado na próxima... ...na próxima segunda-feira. Lembrando que o procurador vai analisar, né, se ele vai aceitar. Ele pode chamar o clube e fazer também uma contraproposta, né? Ele pode propor outro tipo de transação. Como ele pode também dizer, não, não vai ter transação nenhuma, não. Vai para julgamento, né? O que não é comum. Muito possivelmente vai ter, nesse caso aí, uma transação. Vamos aguardar, né? Mas aí ele vai explicar aí na sequência. Espero poder estar presente aí no Rio de Janeiro, finalmente, seu presidente. Excelente. Só para ficar claro, então, fica, então, a obrigação dos clubes em comunicar nos atos... Ou seja, o processo já está na pauta para julgamento na próxima segunda-feira, mas se houver a transação, o acordo, né, então, ele sai da pauta. E se ele englobar os corpos também, né? A situação dos corpos também sai da pauta. É isso, pessoal, que eu queria trazer, né? Eu estava assistindo o julgamento, foi bastante rápido. Acho que muitas pessoas nem pegaram. Mas é isso. Queria pedir essa moral de vocês. O canal precisa muito. Você chegou até aqui. Deixa aí o seu like. Compartilha o nosso vídeo. Se inscreve no canal, se inscrevendo. Vai participar dos nossos chats, das nossas lives. Vai participar do sorteio de camisa oficial, né, que está rolando aí para os inscritos. O link está na descrição. Pessoal, é isso aí. Deixa aí nos comentários o que você achou aí desse julgamento, desse adiamento. Na minha opinião, tá? É uma boa notícia, sim, porque se o procurador aceitou, ele tem a intenção, né? De pelo menos aceitar ou fazer uma contraproposta em relação a essa transação, né? Porque se não tivesse nenhuma intenção, o procurador ia falar. Não, eu quero que vá para o julgamento. Não tenho nenhuma intenção nesse sentido, tá bom? Era isso que eu queria trazer, pessoal. Dessa moral aí, deixa o like, compartilha. Se inscreve aí no nosso canal. Todos os dias, live aqui, às 17 horas. Eu fui! Eu fui! Eu fui!